Agora vem comigo Boa! Isso! Isso! Está bom? Isso! Outra vez? Isso! Calma, calma, calma! Estabe livre! Calma! Boa! Olha! Ao fundo! Estou aqui a arriscar! Arrisca agora! Mas agora sim era arriscar! Arrisca muito arrisca! Arrisca muito arrisca! Vocês quando estavam no ram também não houve lá uma fase de coisas? Como estão? Já queriam? É?